Salve a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Bem, pessoal, eu estou aqui para contar a vocês um testemunho. Eu disse no vídeo anterior que o próximo eu gravaria um testemunho. E eu estou aqui para contar um dos testemunhos que aconteceu comigo há muitos anos, há muitos anos mesmo. E eu só tenho a agradecer a Deus. Antes, eu gostaria de deixar para vocês uma palavra que está em Marcos, capítulo número 8, versículo de número 56. Que diz, que diz. Se você tem fé, se você acredita, deixe que o Senhor te cure. Basta você clamar, você orar e buscar de toda a fé e confiança. Porque sem fé é impossível. É impossível agradar ao Senhor. Impossível que algo aconteça, algo de bom em nossa vida, né? Na minha ou na sua vida. E eu gostaria de resumir o máximo que eu puder desse testemunho. Eu fumei por 18 anos. E tudo o que falavam para eu fazer, para parar de fumar, eu fazia. Tudo, tudo. E eu não conseguia. Naquela época eu não tinha muito entendimento da palavra. Teve uma vez que eu fiz uma promessa. E no decorrer desse tempo que eu fiz essa promessa. Eu, quando eu ia dormir, eu vou contar para vocês, isso é terrível. Eu tinha uma visão. Eu via quando um homem, num carro vermelho, vestido com uma roupa branca e de gravado, tinha borboleta gravado vermelho, ele parava em frente à minha casa. E a janela do meu quarto dava para a rua, né? E ali eu via quando ele sentava, ele fazia uma pose com as pernas, assim, pé meio que todo cheio de pose, um cigarro. E a fumaça ia como bolinhas até ao meu quarto. Eu sentia aquele cheiro, né? Eu já tinha feito uma promessa. Eu não entendia nada da palavra ainda. E aí, tudo bem. No decorrer dos nove meses foi que eu fiquei sem fumar. Eu voltei a fumar novamente. Eu só estou resumindo aqui para vocês. Então, eu dali daquele bairro, eu mudei para um outro bairro, né? E a minha casa ficava na rua principal. E todos os dias passava um carro, um carro. Um rapaz com a bicicleta, com a caixa de som atrás. E ele colocava louvores. E eu me lembro, eu tinha um louvor. Jacó segurou o anjo, né? E o anjo respondeu, o que queres que eu te faça? Jacó respondeu, me dá minha vitória. E ali, eu ouvindo sempre aqueles louvores. Todos os dias eu ouvi os louvores. E ali, eu falei com o Senhor. Eu falei, se verdadeiramente o Senhor faz milagre. Então, me liberta. Me liberta desse cigarro. Me liberta desse vício. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Esse vício. Certo? Foi aí... Tudo bem. Quando eu disse isso. Que eu queria que o Senhor me libertasse. Se verdadeiramente Ele fazia milagre. Será daquele jeito? Que Ele me libertasse porque eu não aguentava mais. E aí eu falei. Falei, Senhor. Eu não suporto mais. O meu cabelo forte. As minhas roupas. Eu não aguento mais. Eu saio e volto. Eu tenho que lavar o cabelo. Eu tenho que tomar banho todo o tempo. Porque eu não suportava mais. E eu ficava até me sentindo cansada. E eu falei com Ele. Se verdadeiramente Ele curasse. Então, que enquanto Ele não me dasse o meu milagre. Enquanto eu não acontecesse na minha vida aquilo que eu queria. Eu não tiraria o meu joelho do chão. Eu me lembro até hoje. Eu disse. Se eu não vou tirar o meu joelho do chão quando o Senhor não me daria o meu chão. Passou. Passou muito tempo. Fui convidada para meu aniversário. Na volta. Eu cheguei em casa. Fui dormir. Fui dormir. Bebei. No dia seguinte. Eu senti uma mão me tocar. Eu senti aquela mão me tocar. Naquela mão eu senti. Eu senti a autoridade. Eu senti amor. Eu senti um carinho. Me lembro. E me sacudi o carinho. E eu ouvi uma voz que disse. Vai lá e coloca o cigarro na boca. Aí eu assustei, né? Eu olhei assim. Falei. Eu, hein? Eu já fumei muito ontem. Voltei a dormir de novo. E a voz falava. Vai lá. Coloca o cigarro na boca. Eu virei e falei assim. Se for para me deixar dormir, eu vou. Bem, né? Bem abusada também, né? Mas eu tinha me esquecido do que eu vim falar com o Senhor. Porque durante o tempo que eu falei, eu não tirei o meu joelho no chão. Todos os dias eu colocava o joelho no chão e falava assim. Eu me liberto. Eu não sei disso mais. Se verdadeiramente o Senhor liberta, eu te peço. Me liberta. E todos os dias me cura, Senhor. E se vencer. Aí, eu levantei e fui à minha copa. Peguei o cigarro. Quando eu coloquei aquele cigarro na boca, amados. Ali. Eu senti uns 4 mil ou 5 mil componentes que tem no cigarro. Eu não sei. Eu senti tudo ali. Foi uma coisa terrível. Um anúncio de fome terrível. Eu já havia passado por coisas semelhantes. Mas, igual esse dia, foi algo tremendo. Parece que as vísceras iam sair tudo, sabe? Eu só me lembro que quando eu estava sem fazer do que fome. Eu ia ouvir mal mesmo. E lágrimas jorravam no meu rosto. Eu ouvi a voz falar assim. Repete comigo. Quando falou, eu ouvi essa voz falar. Repete comigo. Porque até então eu já tinha esquecido a voz. Os meus olhos me regalaram. E aquela voz disse. Repete comigo. Nunca mais. Eu coloco isso na boca. E eu só sacudia a cabeça e fazia assim. Nunca mais. Nunca mais. E repete. Era uma autoridade tremenda. Repete. E eu repeti. Nunca mais eu coloco isso na boca. E no decorrer do dia, né? Eu não senti vontade de fumar. No decorrer do dia, eu achei normal. E até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Nunca mais. Verdadeiramente nunca mais. Porque quando o Senhor faz. Ele faz por completo. Ele não faz nada pelas notícias. Eu já tinha feito tudo que falava que estava ao meu alcance para fazer. Mas o dia que eu resolvi crer no Senhor. Confiar e acreditar que Ele é o Deus que cura e liberta e restaura. Esse dia, o Senhor, Ele me deu vitória. E já tem bastante tempo. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Amém? E logo, logo estarei com mais um testemunho para contar para vocês. Para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Eu sou a cantora e compositora Silvia Torres. Para a honra e glória do nome do Senhor.